O secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar, chega hoje a Natal no Rio Grande do Norte para acompanhar de perto o trabalho da Força Nacional no Estado, que enfrenta uma escalada de violência e ataques, como ônibus queimados e prédios públicos depredados. Na quarta-feira, dia 15, o ministro Flávio Dino autorizou a atuação da Força de Cooperação Penitenciária, que atua na guarda, vigilância e custódia dos presos. Nas últimas horas, o efetivo da Força Nacional foi reforçado e as tratativas estão sendo realizadas diretamente entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Hoje e amanhã, novas equipes federais chegarão ao Estado.